Aí pessoal, vou gravar aqui né, gravar só com o celular mesmo Posso falar o seguinte, o barulho que eu tinha falado parou tá Pessoal, continuação daquele vídeo lá, então eu já vim aqui já pra apertar né, desmontei, tirei as abas lateral da moto Preciso tirar e do outro lado aqui também, pra apertar aqui né, o conjunto da, até esqueci o nome da parada agora Conjunto aqui da garopeira, pra ir o bagageiro, que tava vibrando né, então eu vou apertar ele Aí também vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz aqui, gambiarra não né, tipo o negócio que eu fiz pra parar de vibrar o painel pensando que era isso Acho que eu não identifiquei o problema, olha só, aqui tava muito encostado, entende? Aí vou tentar arrumar umas paradas dessas aqui ó, pra meio que virar um afastador e ficar mais assim, que aí eu acho que fica de boa Acho que isso aí que tava causando a vibração ali E aí pessoal, beleza? Desculpa aí tá interrompendo o vídeo, mas é só pra dar um recadão naquele pique Só pra avisar pra vocês aí que tem interesse no mundo das duas rodas né E tá querendo economizar né, tá querendo gastar dinheiro aí com o mecânico e tal Pra fazer as coisas simples né, tipo, como trocar o filtro Ou então sei lá, trocar a relação da moto E vai aumentando lá o grau de dificuldade, entendeu? Aqui embaixo que tem um cursozão completo pra você que vai ensinar desde as partes simples até as mais complicadas Aí você fala assim, ah mas eu não quero mexer em coisa complicada na moto, não sei o que, não vou ter ferramenta Beleza, mas aí vai tá ensinando também como fazer coisas simples Que já vai tá ajudando você a economizar né, então isso no Brasil, hoje é tudo que queremos Economizar dinheiro, tá ligado? Então é isso aí pessoal, o cursozão tá aqui na descrição aí embaixo Espero que gostem deles, é isso aí, valeu, fui, voltando pro vídeo De fato pessoal, tava pegando ó, tem até um sinalzinho bem aqui, tá vendo? Acho que era isso hein Aí pessoal, já apertei o bagulho ó Coloquei o espaçador aqui, apenas desse lado aqui Que vai precisar né Coloquei ele, tá lá, mocosadinho Do outro lado eu não coloquei Porque senão ia ficar muito espaçado né Aí ia ficar com diferença de novo Vou deixar agora assim Fechar ela aqui, dar um testezinho Pra ver se ficou melhor Olha pessoal, já fechei a motoca Vocês podem ver Agora eu vou mostrar aqui a parada que eu falei aqui no painel pra vocês Rapidão, vou abrir ele aqui E lembrando que se vocês quiserem ver como é que é o vídeo passo a passo Pra montar essa garupeira aí Do fluxo Vai tá aí no canto superior direito do vídeo pra vocês tá Vocês cliquem lá e tem o vídeo completo mostrando Eu pulei aqui né, porque o intuito desse vídeo não é isso Aí pessoal, tá meio sujo aqui Só que é só pra mostrar pra vocês Tá vendo aquele cinza ali ó Fita dupla face Coloquei em todos os encaixes da moto que eu vi ó Fita dupla face Fita 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 E fita Porque eu pensei que o problema era isso, entende Ele tinha feito o caos pra mim Bem nesse aqui Isso aqui com papelão Aí eu coloquei a fita Lembrando que essa fita aqui que eu usei É uma fita É a fita que é usada pra colocar na GoPro Tá Fita bem resistente Ah, eu deixei ela aqui Então é isso aí Então pessoal, tá terminado aqui né O que a gente tinha que fazer na fã Olha lá Tirei o negócio Tá lá, tá vendo aqui Aqui assim, tá o balco Agora eu vou testar ele aqui Só que eu vou gravar no próprio celular, tá Aí pessoal, vou gravar aqui né Gravar só com o celular mesmo Posso falar o seguinte O barulho que eu tinha falado parou, tá Não tá mais fazendo barulho Ali na parte de carinagem traseira Era aquele problema que eu tinha falado mesmo Aí agora aqui é só pra mostrar pra vocês Tipo, pô Ó, eu tô usando sem o negócio aqui né Pô, eu usando sem o trequinho lá Foram uns 90% O time da moto O time da moto Não sei como é que tá aqui Dá pra montar o celular aqui Vou mostrar agora aqui Vou atingir a velocidade lá que eu tinha te grindo Ou e sei que como é que tá agora? Ok Tchau, tchau. 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 Tchau.